Abertura 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 Efectivamente Abertura 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 ünü Abertura Abertura . 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 Obrigado. 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 Jajaja A ver A ver A ver A ver Venga A casa A ver Que bello Jajaja 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 No porque todo el mundo lo que está esperando que lavadas hay bebiendo esto y sabe Si le dio bien No porque oye oye El le dio bien El le dio bien a la bola Feliz no baja porque estamos grabando Báñate para que lo manquemos de nuevo coño ladrón Jeje Y tiene dos Vieja tiene dos Venga a casa Venga a casa Que el oro le meta junto a vea Ese muchacho se va a caer y se cae mueve No 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 Bom dia. Bom dia. É na boca que íbamos a ir bebendo. Oye bebendo. Venga va. Estos son unos minutitos pero la gente se embullado viéndolo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tu queres que te vean? No. 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 Oye. El no iba a caer porque el no llevaba hace un decae. Pero iba a quedar ayer aquí que no habia fuego y me cae. Si. Si. A Felina ahorita cuando el oro gana le voy a grabar la caiga. Un ingresito. Si. El no iba a dar una batería. Por un ingresito linda que noies. Ensteño. Buen nahi. El no tiene una batida. No entiendo. No entiendo. Oye. No entiendo lo decaar.. Aanda, eu vou lá, Epim. Tchau. 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 Aí pode haver um irmão mesmo jogando, já seja aí, ele é sumado, ele é malo. Ele tira que é isso? Ele tira sua filhinha mesmo. Suavece. Mas não, porque quando há muitas patas, que às vezes vão patas. Que não está. E sabe que eu... Eu o outro dia... Eu o outro dia vi um vídeo e o puse detalhe, e eu ia mencionar um nome, mas não se esqueça de ir para lá porque depois vão ver e vão dizer, ei! Já, 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 já. É uma coisa incrível. Eu não sei que isso é só a trompe. Hum! E não era trompe. Vai dar uma divina aí. E aí, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.